Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje a gente vai falar aqui de filme da Disney, né? A Disney entrou de cabeça em um movimento contra a moral, os bons costumes, a vontade dos pais, né? Que as crianças têm pais. E parece que a Disney, ela quer educar, ela quer dizer o que é certo e o que é errado, né? Aos nossos filhos. E por conta disso ela vem fracassando miseravelmente. Tentou criar novos personagens, assim como outros também. Esses novos personagens não fazem sucesso, então o que é que eles entraram agora? Vamos modificar os que já existem. E aí saiu um filme chamado A Pequena Sereia, que de pequena sereia não tem nada. Deveria ser A Pequena Lacrate, porque o filme vem pra isso. Quem assistiu Nas Antigas como eu, né? Eu nem gostava muito do desenho, pra falar a verdade. Mas ali na minha pré-adolescência, a gente ficava esperando passar outro programa que a gente gostava. Por exemplo, eu, Street Fighter Victory. E ficava vendo outros desenhos enquanto começavam o que a gente gostava, né? E aí se deparava com o desenho lá da Ariel, né? A Pequena Sereia. Que era uma ruiva, né? Eu não sei porque quando a gente assistia aquele desenho, você ficava meio encantado por ela. E eu só vim entender isso depois que eu despertei. Por que é que isso acontecia? Porque tinha muita sexualização, mesmo naquele desenho, né? Com imagens infantis e tudo. Mas, sublinamente, como você pode ver inclusive nessas imagens, sempre teve, né? Uma sexualização dentro daquela história. Porque assim são as obras da Disney, desde o seu começo. Não adianta dizer, não, porque o Walt Disney não era assim. Era. Ele era membro do que a gente já sabe, né? Coisas ocultas ele fazia parte. Não adianta dizer que não porque era, né? Mas, antigamente, as coisas eram feitas sublinamente. Já hoje não. Hoje é feita escancaradamente, nas caras limpas. Né? Até porque, eu acredito que uma Disney, ela já quebrou há muito tempo. Isso aí é opinião minha. Eu acho que ela já quebrou há muito tempo. E hoje depende de investimentos de fora. E esses investimentos só entram se você se submeter completamente, totalmente, ao que eles querem. Esses dias eu terminei o Resident Evil 4 mesmo. E no final, né? Eles modificaram tudo. No final, apesar de ser um bom game, já tem umas lacradinhas. Tem um item, por exemplo, que deixa você com munição infinita. É umas orelhas de gato. Você vê que aquilo não é um item masculino. Não é um item que um agente, né? Com a história que o Leon tem, usaria. Mas colocaram no jogo pra agradar. Você sabe o quê. Né? E aí, no finalzinho do game, na zerada, a Ashley convida eles. Olha, vou falar com o meu pai. Ela é filha do presidente, né? Na ficção. Vou falar com o meu pai pra você ser meu guarda-coxa particular. Dando em cima do cara, né? Aí ele diz, não. Você não precisa de proteção. Caramba, velho. O cara se matou, se arrebentou pra salvar a menina. Ela precisava, sim, que alguém a ajudasse. Mas tem que ter essa frase. Todos os filmes, séries que você assistiu hoje, né? Eles, em algum momento, vai ter algum artista, vai ter algum herói. Ou a própria heroína dizendo isso. Não, não precisa que você me proteja. Sempre terá isso. Porque os caras pagam pra que seja feito assim. Então, qual é o problema da Pequena Sereia? Foi a cor da menina, da atriz que escolheram? Não. Porque com o fracasso que foi, a mídia já tá criando essa narrativa. Não, é porque o pessoal é preconceituoso, é racista, não sei o quê. Não é esse problema. E eu provo aqui. Eu provo facilmente. Veja só. Deixa eu mostrar logo essa matéria. Na lista de bilheteria, declarou. A Pequena Sereia é um grande fracasso para a Disney. Essa é a matéria de 6 de 6 de 2023. A Pequena Sereia, de Walter Disney Company, é um grande fracasso para a Disney. Após o segundo fim de semana do filme nas bilheterias. O número das bilheterias do fim de semana passado, a OMB Reviews abriu. A Pequena Sereia caiu 58% no mercado interno. Ou seja, lá nos Estados Unidos, onde o lançamento do filme foi até bom. As pessoas foram lá ver. Não, vamos dar uma chance. Mudaram a atriz aí, a personagem. Não tem nada a ver com a personagem original. Mas vamos ver. Lá nos Estados Unidos, fizeram um marketing muito grande. Foi investido milhões de dólares em propaganda, o que fez aumentar o prejuízo. E as pessoas foram lá ver. Fizeram tanta propaganda que o povo foi. E viu que o filme é ruim mesmo. O filme não tem nada a ver de Pequena Sereia. Porque a Pequena Sereia, eu não assisti o filme. Mas só olhando assim, um pouquinho, eu já me liguei na história. A Pequena Sereia original, ela não tem mãe. É sempre assim, as coisas da Disney, né? Não tem mãe, hein? Você pode ver as princesas. A mãe morreu, aí ficou o rei sozinho ali, criando a filha. Eles não gostam, né? De mostrar uma família feliz, vivendo juntas. Não, sempre tem que colocar isso. Você vê no Rock mesmo, né? O próprio Rock matou a Adrien, né? Não tem mais a Adrien. Ela morreu também de câncer. Quer dizer, é um absurdo o que eles fazem com o personagem. A atriz lá, viva, com toda a saúde. Quem é que não gostaria de ver, né? O Rock e a Adrien, velhinhos lá? Não. Tira ela. Porque não pode mostrar que se vive feliz, né? Como os nossos pais viveram. Como eu mesmo estou vivendo hoje. Muitos de vocês também. Casado há mais de 20 anos. Não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eles não querem que você entenda essa realidade. É pra mostrar isso, né? Sempre o pior lado. E aí, a pequena série original já é assim, né? Beleza. Mas aí ela é uma menina que também é um deus pagão, né? Ele é a representação disso. Mas beleza, vamos deixar isso pra lá. Ela trabalha no reino do pai. E ela, como princesa, ela contribui pro reino. Ela tem as tarefas dela. E ela não acha isso um fardo. Muito pelo contrário. Ela vive muito bem. Já essa pequena lacradora, ela se sente presa dentro do reino. Porque tem as obrigações. Ela acha isso ruim. Em vez de, como a maioria das meninas ricas, adora a posição que tem. Usufrui da posição que tem. Mas na pequena lacradora, não. E pra piorar a situação, ela também não precisa de príncipe. Aí, é óbvio que a imprensa, a mídia especializada, vendo uma coisa dessas... Não, a gente tem que associar isso a alguma coisa. Vamos dizer que é o povo, né? Que é racista. Agora, vamos lá. Vou mostrar aqui a personagem pra vocês. A tempestade do X-Men, né? É uma personagem afro. E quem... Quem... Em sua vida, em sua racionalidade, iria querer que a tempestade fosse branca, por exemplo? Vamos falar de atores também. Grandes atores. Quem gostaria de ver, por exemplo, um Blade, né? Branco. Quem gostaria de ver? Eu acho que ninguém. Porque são personagens que entraram, né? E fizeram história. E são lembrados com carinho. Até hoje a tempestade continua. Né? Firme e forte. O Blade, eu não sei por que pararam. Acho que o Atu vai ficando velho também, né? Mas, marcaram história. São sempre lembrados. Talvez o Blade tenha sido o caçador de vampiros mais legal que já existiu. E ele não precisou aparecer como um personagem branco e mudar. Ele simplesmente apareceu. Olha a forma do Wesley Snipe, na época, que ele fez o filme. Caramba! Qual é o branco que não olhava pra esse cara e dizia Meu irmão, queria ser assim. Então, em outras palavras, meu irmão, você não precisa dar esse tipo de lacrada pra você criar um personagem. Você simplesmente cria um personagem, faz uma história legal. Tem outro também que eu acompanhei, gostava muito pra mim. Ele e o Samurai X são os melhores, que é o Afro Samurai. É um desenho extremamente violento mesmo. Mas é muito bom. Quem é que queria também que o Afro Samurai fosse branco? Ninguém, velho. Ninguém. Então, em outras palavras, você não substitui um personagem que existe. E se for fazer isso, tem que fazer, por exemplo, como o Homem-Aranha, que criou multiversos. Não. Existe o Aranha-Vesso, com várias realidades alternativas. Existe o Homem-Aranha negro lá. E ele não existe até agora, já faz muito tempo. Porque tá o filme do Homem-Aranha aí, que foi gasto muito pouco, inclusive, pra fazer o filme. E ele tá indo muito bem. Tá vendendo bem. Não é nenhum estrondo, né? Mas só ficou atrás do Super Mario. Por quê? Porque tem uma história pra ele ser assim. Não é simplesmente chegar, não. A pequena sereia é ruiva. Você era apaixonado por ela quando era criança. Pronto, ela agora é essa aqui. As pessoas simplesmente não aceitam. Não, aí eu não vou ver. Aí eu me recuso a ver isso. O que as pessoas não estão aceitando não é a cor da personagem. É a história mal feita. Você vê, por exemplo, Dragon Ball GT. Os fãs tanto que reclamaram do Dragon Ball GT, por ele ter o final que teve. E aquilo ali tem explicação. Eu já fiz até uma animação no canal 1, ainda existe. Mas, de tanto reclamar, o cara... Não, vamos reabrir. Aquilo ali foi uma... Não é canônico. Pronto, não existe mais. Acabou. Por que é assim, meu amigo? Faz história mal feita, o pessoal não considera mesmo. E é o caso da pequena lacradora. Eu acho bom que isso aconteça, né? Porque mostra que as pessoas, embora estejam adormecidas, anestesiadas, tem gente já que está começando a entender que ou diz não a esse tipo de coisa, ou a gente, meus irmãos, daqui a pouco, vai ser obrigado a passar por certas experiências para poder arrumar um emprego, para poder ter uma oportunidade de viajar. Eu sei que falando agora pode parecer absurdo, mas é fato, é realidade. Logo, logo, vai vir aí uma pontuação. Uma pontuação social, onde cada indivíduo vai ter o seu número. E aí vai ser parecido com um sistema de game. Sabe? Ó, você para chegar a passar por esse portal aqui, você precisa ter tantos pontos, ou, né, ter avançado até certo nível, pronto. Não vai ser diferente. Querem criar um grande RPG real. E isso já está bem perto de acontecer. E as pessoas não estão percebendo. E cada vez que a gente se aproxima disso, fica mais difícil reverter. Muito mais difícil. Eu vi algumas pessoas comentando, né? O pessoal que faz análise de filmes, comentando sobre esse filme da Pequena Sereia. E é engraçado que a Disney já vem tendo prejuízo há décadas, né? E o pessoal falando isso. Não, mas eu não sei porque a Disney faz isso, levando prejuízo. Tem que aprender, a não ser que esteja alguém pagando. Ou seja, os caras já perceberam que as coisas não são como os liberais nos falam. Olha, as empresas simplesmente querem lucrar, né? Querem que a sua marca cresça, criei nome. E dessa maneira, atingir mais pessoas e aumentar os lucros. Acabou isso aí. A época que as empresas, né? Faziam aquela pesquisa de mercado. Olha, o que é que agrada as pessoas? O que é que é a vontade da população? Aí não é X coisa. Aí criava um personagem ou um produto associado a essa X coisa que a galera gostava. Que o povo gostava. Isso é que as propagandas, até as propagandas antigas são legais. Por conta disso, certo? Então, essa época que se fazia isso, que tinha de fato as agências que já eram especializadas nisso e saber o que o povo queria para se lançar algo associado àquilo. E assim, você conseguir uma massa, né? Comprando ou acompanhando o teu produto. Acabou. A partir do momento que essas empresas começaram a fazer parte de grandes grupos, de grandes corporações e essas corporações adquiriram, como eu já falei milhares de vezes aqui, empresas essenciais, ações em bancos onde o mundo todo deve, acabou a necessidade de precisar ganhar dinheiro dessas empresas para continuarem no mercado. Acabou. Porque, meu irmão, a vida desses multibilionários, eles podem ficar o dia todo deitados na cama, dormindo e os bilhões vão entrando. Porque você correu ali, pagou a conta de celular, foi para eles. Poxa, Davi, e quando eu comprei aqui uma rapadura, foi para eles. Se a rapadura custou 8 reais, 10 reais, o valor dela total foi 2. Os 8 foram para o banco deles. E assim segue-se no mundo. O mundo todo segue assim. Então, a necessidade que essas empresas tinham de precisar da tua audiência, da tua aprovação, do seu gosto e você acompanhá-las, deixou de existir. Quando uma empresa dessa supostamente quebra, na verdade, é o grupo administrador dela que é dispensado. E aí vem outro e assume ali aquela função. E dificilmente você vê isso. Principalmente com nomes como a audície. Ela não vai quebrar. Mesmo que ela continue fazendo essas produções. E o povo não entende, né? Qual é o jogo que está sendo jogado nesse momento? Infelizmente, para a maioria, isso aí é teoria da conspiração. Isso aí não existe, cara. É só na sua cabeça. Mas o comportamento delas vai indicando que conspiração só tem um nome mesmo. Eu sempre lembro do começo do canal, porque as pessoas vinham, meus irmãos, e diziam isso. Olha, se fosse verdade o que vocês falam, por que é que eles deixam vocês falarem? Isso aí vem de um criador, nunca foi deles. O criador só permite que essas coisas aconteçam se tivesse sido avisado à população antes. Então eles deixam. Pouco. Ridicularizam para aparecer. Fizeram isso com o Messias. Você acha que quando o Messias ia numa cidade daquela, os caras diziam, olha, vem aí o Filho de Deus? Não, diziam, olha, vem um façante lá da Galiléia. Um louco que se diz Filho de Deus. Já começavam a ridicularizar ele antes dele chegar. Tanto é que em algumas cidades ele nem era aceito. Nem ele, nem os apóstolos. Por isso mesmo que ele disse, olha, quando vocês forem em uma dessas cidades pregar o Evangelho, espalhar as boas novas e não quiserem ouvir, limpa até a poeira da sandália. Porque a perseguição, a difamação, ela sempre aconteceu. Né? As pessoas que falam a verdade, e você vê ao longo da história, até mesmo descobertas científicas e tudo, a pessoa que descobriu, ela se deu muito mal. Depois de anos, depois de ter feito a atrocidade com aquilo ali que falou primeiro, é que, ah não, ele estava certo. Aí faz uma estátua do cara, coloca uma cidade com o nome do cara, uma rua, assim, um bairro. É isso que acontece. Esse é o karma que carrega as pessoas que falam a verdade. Então você já deve ter passado por isso, porque quanto mais a pessoa estudou, ou seja, ela estudou o sistema, mais ela vai defender o sistema. E ela vai começar a te classificar. Ela vai olhar quanto você ganha, ela vai olhar sua aparência, ela vai olhar tudo seu. Porque ela não pode aceitar, né, que você tente furar a bolha dela. Então você já deve ter sentido isso. Poxa, velho, eu fui avisar a fulana ali, né, a bater a real. E o cara foi grosso e tratou assim com indiferença. Por quê? Porque ele já se protege. As pessoas criaram essa bolha e dentro delas elas estão seguras. Elas sabem as respostas. E é por isso que muitos afirmam que a raiz de todos os pecados é o orgulho. Porque é ele que não nos deixa, né, reconhecer os valores do outro. Enfim, meus irmãos, essa é a minha análise do filme, né. É uma distorção total e que vem acontecendo no geral, né. As obras já consagradas, aí já construídas, eles mudam, né, aquela essência. Como no caso da pequena sereia, uma menina que vive com o pai e o ajuda. Pra uma menina revoltada que quer se livrar das obrigações do reino e não precisa de um príncipe. Enquanto a outra sonhava em encontrar o seu grande amor. Não é como a maioria das menininhas que estão aí, né, crescendo. Bate 15 anos, 16 anos, sonha com um príncipe encantado, né. E eles querem desconstruir isso. Olha, você não precisa sonhar com um cara especial. Você pode ficar com todos. É isso que eles querem, né. Que a pessoa não respeite a si e o próprio corpo. Enfim, essa é a nossa análise. Eu acho que é a análise que vai ser classificada mais tóxica, né, do YouTube. Mas, enfim, é a verdade. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. A gente segue juntos. Fui!